Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Diego Falco, psicólogo da Falco Kids Qualidade de Vida e hoje vou falar um pouquinho para vocês sobre Mindfulness ou Atenção Plena. Antes de ser considerado uma técnica utilizada por diversas terapias psicológicas, Mindfulness é uma técnica de meditação para um maior controle sobre o corpo, os pensamentos, as emoções e as nossas reações fisiológicas. Ela permite que a pessoa participe mais plenamente dos momentos felizes da vida dela e entenda seus problemas e dificuldades com mais clareza, além de ajudar a pessoa também a não criar um sofrimento desnecessário para si mesmo, tolerando sentimentos e pensamentos aversivos. A ideia do Mindfulness é se tornar familiar com os modos da mente que causam as alterações do humor e aprender a ter uma nova relação com eles. É considerada também uma forma de atenção plena, onde ajuda o indivíduo a focar no momento atual, de maneira intencional e sem julgamento. É estar em contato com o que está acontecendo no aqui e agora, no presente, se livrando de distrações como pensamentos no futuro, preocupações sobre o futuro e lembranças do passado, ruminações sobre o passado. E ter também um maior controle sobre as reações do nosso corpo. Todos nós, em muitas situações, funcionamos num modo automático, como se estivéssemos num piloto automático. Quando, por exemplo, estamos dirigindo, indo pra casa, e estamos pensando no que temos de fazer quando chegarmos lá. Ou quando comemos enquanto assistimos TV, ou tomamos banho pensando em outras coisas. Um dos grandes problemas dessas ações automáticas é que faz com que a gente não foque no que estamos fazendo, fazemos as coisas de uma maneira não muito boa, sem ser da melhor maneira possível, e ainda por cima nos preocupamos com coisas que vão acontecer ou que podem nem acontecer, e que coisas que já aconteceram que nós não temos nenhum controle sobre. A intenção do Mindfulness é trazer a atenção plena para o aqui e agora, em tudo o que fazemos, na ação do momento. A pessoa que pratica o Mindfulness faz a escolha intencional de estar plenamente atenta em suas ações. É não ficar alienado ao que está acontecendo com seu corpo e mente. Para isso ser possível, nossos pensamentos e emoções devem ser vivenciados como são, sem julgamento de serem positivos ou negativos. A pessoa aceita os seus pensamentos e sentimentos como verdadeiros, mas sem julgá-los. E para isso ser possível, a racionalização é suspensa. Em nosso cotidiano da atualidade, não nos envolvemos emocionalmente com nossas ações e fazemos várias coisas ao mesmo tempo. Nós fazemos essas coisas para nos considerarmos mais eficientes e produtivos, mas este não é o caso. Acabamos por fazer de tudo um pouco, mas esse pouco não é bem aproveitado. E ao mesmo tempo que fazemos várias coisas ao mesmo tempo, nós permitimos que nossos pensamentos invadam nossa mente com coisas do passado e do futuro, levando a nossa racionalização e ruminação desses pensamentos, causando muitas vezes, então, emoções desfuncionais, que atrapalham o nosso aproveitamento do momento ou nosso desempenho na nossa tarefa atual. Por outro lado, quando tentamos evitar ou controlar os nossos pensamentos e sentimentos para não nos sentirmos mal, além de fazer com que eles apareçam ainda mais, acabamos buscando uma maneira de nos sentirmos melhor, mas esquecemos de sentir, de experimentar aquela sensação, aquela emoção no momento. Acabamos evitando sentimentos ruins causados pelos nossos pensamentos que, na verdade, deveriam ser enfrentados. E isso não nos ajuda em nosso desenvolvimento pessoal, em nosso crescimento interior. A tristeza e a raiva não são sentimentos negativos, são sentimentos que fazem com que nós fiquemos mal, mas eles são muito importantes para o nosso dia a dia. E precisamos aprender a identificá-los, a compreendê-los e a lidar com eles de maneira eficiente. Por isso, o que se busca no Mindfulness não é a eliminação dos pensamentos ou sentimentos, mas a aceitação deles, sem julgamento, ao mesmo tempo que mantemos nosso foco no aqui e agora, a pessoa consegue aumentar o impulso do pensamento até a emoção, que tem um caminho, certo? E com a prática do Mindfulness, esse caminho se prolonga. Ela consegue, então, detectar o momento que o seu humor está se alterando, o impulso chegando até a emoção, e assim impedir que o humor negativo cause ainda mais pensamentos negativos, ou desfuncionais. É desenvolver a capacidade de aceitar o humor deprimido como parte do momento e não como algo central, que faz parte do seu ser. E como se pratica o Mindfulness? Nesse vídeo, estamos focando mais no que é e como funciona o Mindfulness. Mas para dar um start, para dar um início, vamos começar a falar para você como você pode se preparar para começar a praticar. Para começar, mantenha um diário de quando você fica emotivo, quando tem uma alteração significativa no seu humor, seja para a raiva, para a tristeza, para a ansiedade. Você pode não saber com antecedência que vai ficar dessa maneira, mas depois que você ficar, anote. Anote o dia, a faixa de horário, tenha talvez um horário mesmo, assim, semanal, os dias da semana com os horários. Quando você tiver essa alteração de humor, coloque lá. Qual o humor e a intensidade? Escreva em detalhe por um mês. Depois, volte a esse diário e tente observar os temas, as situações, os temas das situações, que estão causando essas alterações de humor. É possível que muitas situações, muitos eventos banais, estão causando essas alterações em você, de maneira repetida. Nas situações que você teve uma resposta emocional, que você considera sem motivo para tal, desenhe um círculo ao redor dessa emoção e observe quantas dessas emoções possuem o mesmo tema. Quantas dessas alterações humorais sem sentido possuem o mesmo tema de eventos e situações. Agora que você sabe quais são seus gatilhos, o que aciona suas emoções, quando estiver para entrar numa situação, se pergunte se essa situação é capaz de ativar algum tema que você escreveu no seu diário e se você está apto para se relacionar para enfrentá-la e como enfrentá-la. Faça esse exercício para você ficar preparado para a prática da nossa técnica. No nosso próximo vídeo, vamos falar então algumas dicas de como você pode praticar o Mindfulness. Bom pessoal, se você gostou desse vídeo, dê um gostei e compartilhe com as pessoas para que nós possamos enviar essa mensagem adiante. Se você tem alguma experiência sobre esse assunto ou gostaria de compartilhar alguma coisa, deixe para a gente nos comentários, dúvidas, sugestões. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para ficar por dentro de todas as nossas novidades. Convido você também agora para conhecer o nosso e-book que estamos lançando agora sobre ansiedade e estresse. Entre no link ao lado, faça seu cadastro e receba gratuitamente por e-mail. Convido vocês também para conhecer os livros Cadê os Limites? De autorida Alcione Candeloro Risse e Marília Candeloro Cunha. É um livro que fala de orientações aos pais sobre os limites dos filhos. Acesse o link aqui ao lado para saber como você pode adquirir o seu. Até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.